Olá, eu sou o Gabriel Caiafa. Eu sou a Natália Buzeto e esse é Solar em um minuto. Batemos 14 gigawatts de potência instalada no Brasil. Esse é um grande marco para a geração centralizada. Parabéns! A comitiva da Bessolar com o Sebrae Mato Grosso está na Alemanha para a Intersolar. Você confere tudo aqui nas redes. Essa semana a gente falou aqui nas redes sobre as debêntures incentivadas. E também mostramos as diferenças entre a geração própria de energia no telhado e a de assinatura. Confere aqui no feed. E a vice-presidente de GDW Solar, Bárbara Rubim, defendeu a Solar na audiência pública do Senado sobre o projeto que trata da renda básica energética. No nosso site tem o discurso completo dela. E esse foi mais um Solar em um minuto. Até mais! Até mais!